Os novos viadutos fazem a ligação entre o bairro do Cabula e a avenida Heitor Dias. São cerca de mil metros de elevados divididos em três vias que servem aos motoristas nos dois sentidos e ainda permitem o acesso a BR-324 e a avenida Barros Reis. Com esses, já são cinco viadutos prontos na via expressa Bahia de Todos os Santos. A intervenção vai facilitar o deslocamento e reduzir os problemas de trânsito na região. A próxima etapa continuaremos terminando a Rota do Abacaxi na parte inferior e só agora após a conclusão desses viadutos poderão ser trabalhados na superfície e iremos então se sentir no sentido do porto para a concretização da via expressa até o segundo semestre de 2011. A entrega oficial desta parte da obra vai ser feita com a presença do presidente Lula na tarde desta quarta-feira. Logo depois, os viadutos serão abertos gradativamente para o trânsito de veículos.